Rapaziada, no vídeo passado cês tão ligado que a gente tentou em contato com o Guardiola A gente tentou me contratar um jogador do Manchester pra nossa equipe Só que o cara ficou puto e quase me bateu, mano Por que esse cara não tem capacidade de armar inteiro? E como a meta é nós montar um time mais apelão da história Hoje nós vai fazer mais uma contratação de peso Bora, bora Botar o bagre pra treinar, menor Treino intensivo de jogada aérea, menor Construir jogada aérea e definir qualidade, menor Nossa senhora, joga sério, filha da... Ah, rapaziada, coisa boa pra nós, mano Conseguimos vender um bagre, menor Boa sorte da sua nova caminhada Presente tudo de ruim, não apareça aqui no camargo A felicidade do filho da puta Tudo muito feliz, vai logo, pô Rapaziada, depois de nós analisar o nosso eleito E analisar o mercado Eu cravo aqui O pai vai fazer a maior contratação da história Com vocês, Chiquinho Suárez Caô, 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 caô Ah, rapaziada, pode liberar a entrada do homem aí, mano Senta aí, senta aí, pai, pode ficar à vontade Caralho, tô montando um asilo, viada Jogador em atividade mais velho do mundo Pô, bora começar os trabalhos Como você é um cara importante pro time Você vai ter o maior salário R$1.600 por mês R$30,00 no Pix por cada gol que você fizer Come o luva, 25kg de frango grelhado pra ajudar na sua dieta E aí, passa a visão Ai, Calica, o homem chegou, filho Agora nós ganhamos tudo, menor Ó, caminhãozinho vagabundol Cargazinha básica, nada muito exagerado Acabou de dar às 6 horas da manhã Viaja hoje vai ser tranquilinha, menor Ó, tão passando por duque de caixa Ah, o caminhão pegando fogo, viado Tá pegando fogo, bicho Eita porra, menino Nossa, que idade vai igual maluco Se você dasse igual ao pai, isso aí não teria acontecido É Ó, andar na atividade aqui na frente tem pedágio, menor Do nada Impressionante, cara Não tem seta, não, mané Qual foi esse pedágio aqui, mané? Como é que eu vou pagar isso? Ah, o bagulho é sem parar, cara Caralho, viado Se não contar, ninguém acredita Não é possível isso, né? Uai, vamos começar a subir a serra Daquele jeito O caminhão não vai aguentar, menor Já tô até vendo, viado Olha o tamanho dessa serra aqui, viado Oxi Ai, meu jogo fechou Ah, não Tá de sacana Ah, ó, cenoura Travando a pista, mané Tá bom que eu vou ficar atrás de você, sim Segura essa pedra Tá, porra, viado O cara não parou na minha frente do nada, não, né, cara? Olha esse gordo, filho de uma... Caralho, moleque Olha o tamanho do dinossauro que brotou aqui na base, mané Mano, olha onde é que o barrigado se meteu Mas esse bicho entrou, mano Ai, filha da puta Ai, meu Ah, caô que esse bicho matou uma ricada, mano Eu tô chorando Caralho, agora eu vou pegar esse dinossauro só de raiva, mano Caralho, já bora coletar uma bagulha aqui pra não fazer a flecha bem dormida Mas com as 30 dá pra... Só a cabecinha, tá ligado? Porra, esse bicho vai conhecer hoje, filho Verdadeiro Hércules de Nova Iguaçu Olha lá, ele tá achando que tá na mão Tá achando que tá passando batido Só aguardar aí que tua hora vai chegar, filho Cadê ele, meno? O fuzil já tá no óleo, filho Ai, caralho, o tamanho disso aqui, viado Dá merda essa porra, velho Você vai morrer Cadê, cadê? Chegar na maciota, meno Vou botar um só de sacanagem Corre, 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 corre Tomar um na cara pra tirar esse garoto Ih, esquivou, filha da... Caralho, já que cheio, meno Olha que habilidade Ih, sentiu, sentiu, sentiu Ah, agora tu não vai correr, não, meno Agora tu não corre, não Ih, não, não, não Vai cair no meio da água Foda-se Cadê? Bora recolher as frutinhas aqui Vamos ver se ele vai levantar, meno Ai, rapaziada Esse tá bom de açúcar Minha pica de madeira Ah, rapaziada Pega a favela que nós vamos meter a operação hoje Eita porra Olha os caras armados ali, mané Nossa, já foi um Ai, ai, ai Tô tacando de volta, viado Cadê os caras, mano? Preciso de reforço, mano Preciso de ajuda aqui, cara Isso é o Rambo, não, filho Porra, mano Avorou minha orelha E aqui, paradomirando Ah, outro, outro, outro Caralho Apenas o cara só ouve um mano, mano Aê, caralho Agora vai, os caras chegou, mano Olha como é que os caras vem com o dedo coçando, mano Bora, bora, bora Vou pegar daqui, vou pegar daqui, mano Ó, o bagulho aqui é aqueles pixos Cada vagabundo abatido é 50 reais no pix, mano Tô avançando, tô avançando, mano Com a atividade aí que o bagulho aqui é doido Caralho, tô peidando, viado Que que é a chance desse cara não tá campeirando dentro dessas casas Ó, 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 a mala cantando Ó, 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 tem um cara por aqui, mano Tem um cara por aqui, ó Caralho Nem deu tempo, filho Ai, cali, cara Papai chegou, mano Hoje é dia de dar aula nas pescas Ó, já vou indicar daqui da ponta Cadê minha vara? Cadê meu varão, mano? Eita porra, não vai pescar de linha chilena, filho Pô, tô botando fé nessa água não, mano Pô, será que tem peixe aqui nessa água, mano? Ai, filha da... Caraca, aí dentro da água Caraca, tá confiante, tá? Se você não pegar um bacalhau de 10 quilos aqui Eu vou treinar pra casa, filho Ó lá, ó lá, tá mordendo a bagulha Opa Eita Eita Sacanagem Pô, mas essa água aqui tá barrenta pra caralho Tá, cara de nós achar só pneu e chinela arrebentada Ó, comeu, hein Comeu, hein Comeu, hein Tá vindo, tá vindo, menor Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem Ai Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Ah, qual é, menor? A bola tá tomando, pô Opa Agora tô no parre não, menor Puxa Opa, que se ferrou, moleque Ah, vá tomando Não, 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 não Olha o tamanho da manjubia, cara A felicidade do cara, mano Eu tô feliz Eu tô muito feliz Cheguei, mané O rapaz tá na pista Se tiver errado, vai tomar Cara, acho que era metendo um encontrozinho aqui no meio do nada, mano Ué, quero ver o documento geral Um ao outro humilhante moscando aqui, mano É, cidadão, se afasta do veículo e bota a mão na cabeça Pega, pega Você vai tomar Tu vai tomar, hein, menor Socorro Ai, caralho, aqui, menor Tô piripaque, mano Vai, menor, tá passando mal Se dá esta paz Tu vai correr não, filho Eu vou atrás Bora, menor O senhor acabou de colidir com o veículo da polícia Eu só quero cagar Ó, já avistei um movimento estranho aqui, hein O que os caras tá fazendo? Eu não sei saber nesse cara Caralho, na minha cara Ah, não, perdi o respeito Falou, central de polícia A cidade de moto 3 Enviando o relatório de um veículo suspeito Fazendo manobras evasivas Sai, 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 menor Sai, sai, menor Vem com você, cidadão Desembarque, vamos ter uma conversa civilizadamente Ah, tu quer empinar Eu comecei a empinar, menor Olha o Alec Olha o Alec Olha que habilidade O pai tá confiante, menor Hoje o pai tá confiante Vou fazer o facão, vou fazer o facão Tapa, tapa Ave Maria Ai, tô com a bunda Tá nem ruim, tá nem Os caras tá em choque, menor Os caras tá sentindo Meu Deus do céu, mano Caralho, tô jogando no Vasco Não é possível isso, né Ih, olha o contra-ataque, menor Dá e corre, dá e corre Hum, é agora, menor Ih, já era Não segura não, filho Tapinha na saída Filha da P Aí, menor Cadê pros caras, ó Vai vir o contra-ataque Que porradão Olha só o que eu tô te falando Ó Não Pô, tá de sacanagem Vem, goleiro Pode jogar no espeito do pai Aqui, pode deixar que aqui é a caixa Olha o domínio Nossa senhora Dominou um piano Contibulance, menor Vem geral, vem geral Eu confio, menor Seja o que Deus quiser Ah, no branco não tem força, mano Meu Deus do céu Penalidade, menor Agora, foda-o Ó, os caras já estavam a zero E eu vou começar a batendo, hein Calma, eu e você, goleiro Eu duvido de você pegar isso aqui, ó Vai pegar nunca, pô Eu tô aqui, filho É eu Ah, caralho Faz o gol, cara Pelo amor de Deus, faz Ah, meu Deus do céu Meu time não tem um sambalilê, cara É foda Vai fazer Você vai fazer e a gente vai virar, pô Meu Deus Que time to Humano Só mais você, menor Se você pegar minha bunda é sua Tá chorando Time sem vergonha, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau